Olá, sexto ano! Olha eu, professor Jane Fran, galerinha, galerinha, estude, estude, por isso que eu escrevi ali, ó, bons estudos, estude bastante, procure saber, procure investigar, procure curiosidade, seja curioso para aquilo que é bom para vocês, né, que é estudar, ter conhecimento, ah, professor, mas eu não vou aplicar esse não real, vai, uma hora você vai precisar disso, né, parte da matemática você aplica mesmo só em sala de aula, porque é preparando aí o raciocínio lógico, né, e tornando o seu cérebro um pouquinho mais capacitado, o tico-teco fica bombando, né, fica muito bem aí, beleza, professor, está enrolando a aula, não, é só uma conversinha para interagir, vocês ficarem ligados no momento, beleza, sexto ano, nós estamos na aula de número 26, nós vamos trabalhar o módulo 16 falando sobre polígono, polígonos, tá, é um assunto bem bacaninha, tá bom, é um assunto bem tranquilo, módulo 16, polígonos, aonde a gente vai conhecer as linhas poligonais, linha simples, linha fechada, linha aberta, beleza, então olha só, e as linhas não simples, nós temos aqui, então, os tipos de linhas aqui, né, nós temos vários tipos de linhas aqui, linhas você sabe que é lá, trazendo lá da ideia de uma reta, né, você tem um ponto, é um lugar no plano, né, uma marcação no plano, um referente ali, se você juntar vários pontos, né, de modo que eles fiquem bem próximos do outro, você tem uma linha, e essa linha contém infinitos pontos, ok, e quando esses pontos estão alinhados, eles é uma linha chamada de linha poligonal, que é a reta, tá, é um segmento de reta, ou uma semirreta, como você viu lá na aula de desenho geométrico, beleza, olha só, linhas não poligonais, são aquelas linhas curvas, aquela linha que faz a volta, a pista de fórmula 1, né, faz a voltinha lá, são linhas não poligonais, tá, nós temos o exemplo de uma linha simples, tá, aberta, linha simples aberta, ela não se fecha, e nós temos uma linha simples fechada, tá, linhas não poligonais, aqui, são não poligonais, é aquelas não, elas não são curvas, tem voltas, tá bom, quando você tem linhas poligonais simples, né, linha agora poligonais, aqui é não poligonais, aqui são poligonais, linha poligonais, que vai dar origem ao polígono, elas têm característica o seguinte, ó, são linhas retas, linhas retinhas, tá, ou seja, segmentos, semirretas e tal, nós temos aqui a linha simples, né, tá, nós temos dois tipos, nós temos duas linhas simples, aqui a aberta e aqui a fechada, professor, você esqueceu a palavra aberta, não tem problema, aí eu coloco, cara aluno, aberta, tá, você entendeu que a palavra é aberta, apesar de não ficar parecido com a letra aberta, beleza, então aqui nós temos uma simples aberta, e nós temos uma fechada simples, uma simples fechada, tá, fechada porque ela, a origem, né, se você começar daqui, ela consegue voltar lá no ponto de origem, onde ela começa, ela termina, tá bom, vamos para frente, tá, beleza, nós temos aqui, então, linhas poligonais não simples, linhas poligonais não simples é quando ela se fecha, quando ela se cruza em um ponto, tá, esse aqui eu vou fazer uma correção, porque é, na verdade, era para ela continuar aqui, com licença, eu tenho mais coordenação motora para esse lado, agora, então, era para ser uma linha mais ou menos assim, é uma linha poligonal simples, é fechada, né, não simples, ó, não simples, diferença entre a simples e não simples, você já conseguiu perceber, a não simples, ela tem um ponto que se cruza, a simples não se cruza em lugar nenhum, ela não se intercepta, tá, beleza, então nós temos aqui, ó, aberta, porque ela, a origem dela não é o final, ela vem aqui, ela percebe que ela faz esse movimento, se for o contrário, ela se cruza nesse ponto, porém, não fecha para formar um polígono, aqui não fechou, tá bom, ela continua para cá e continua para lá, posso até dizer que ela continuaria para cá, tá bom, linhas poligonais não simples, né, porque elas têm um ponto aqui, e aberta, porque ela não fecha no início, lá na origem, né, final com a origem. Nós temos a linha poligonal não simples, fechada, que é quando ela tem uma origem e o fim no mesmo lugar, se ela começar daqui, ó, faz a voltinha aqui, aqui, voltou, parou no mesmo lugar, porém, ela se cruza nesse ponto, por isso que ela é uma figura não simples e fechada, tá bom? Uma linha poligonal, essas linhas poligonais, é que vai formar os polígonos, tá? Forma os polígonos que a gente conhece, que você já trabalhou comigo por aí, tá bom? Nós trabalhamos figuras sólidas, geométricas, que as faces são os polígonos, né, faces planas, quando se trata de sólido geométrico, tá? Trabalhamos também a ideia de corpos redondos dentro do caderno de desenho geométrico, inclusive, eu brinquei com a bola do meu filho, depois ele me cobrou ela, né, que agora ele tem que aprender a fazer embaixadinha, né, ficando um craque lá, um fera no futebol, tá? Graças ao professor Bruno, incentiva pra caramba o meu menino, beleza? Então, polígonos, figura plana limitada por linhas poligonais simples fechada, tá? Linhas poligonais simples fechada, são linhas que não se cruzam, tá? Essa aqui é uma linha poligonal não simples, tá? Fechada. Se ele não tivesse esse ponto, seria um polígono. Então, linhas poligonais são linhas retas e fechadas porque a origem, né, se você começar desse ponto, no sentido horário, ela vai voltar pra esse ponto. Se você fizer no sentido anti-horário, voltou pra esse ponto. Ou seja, fechadinho. Limitou aqui, limitou uma região. Aqui também é um outro polígono, também limitado por linhas poligonais simples e fechada. Em alguns materiais, vai dizer assim, Polígono é uma figura plana, tá? Exclusivamente feito com segmentos de reta, né? Pode aparecer esse conceito também e dá a mesma ideia. E nós temos dois grupos, lembra o seguinte. Um grupão, né, gigante, que coloca todas as figuras planas com linha simples e fechada, são os polígonos. E aí ele recebe duas classificações distintas, bem separadas, né? Um chamado de polígono convexo, que é esse primeiro aqui, ó. E esse segundo é não convexo. E em alguns lugares, em alguns materiais, em vídeo-aulas, caso você pesquise, você vai encontrar falando que ele é um polígono côncavo, tá? Por que côncavo? Devido a esse ângulo interno aqui, ó. Esse ângulo interno, ele é maior do que 180. E na classificação de ângulos, na nomenclatura, né, nas classificações, nós temos o ângulo agudo, reto e obtuso. Esses três são classificados como convexos, menor do que 180. Quando passa de cima de 180, 180 é o ângulo raso, aí você tem o ângulo maior do que 180 e menor que 360, é chamado de ângulo côncavo, né, porque ele já é maior, ele já tem uma abertura bem maior do que 180, que é esse caso aqui, ó. Tranquilo, meninos e meninas? Beleza. Pessoal, a classificação dos polígonos que eu vou fazer com vocês é a classificação dos elementos, os elementos de um polígono. Acompanhe comigo aqui no raciocínio dessa questão, tá? Nessa ideia. Elementos de um polígono são os elementos notáveis, os elementos que te dão características aos polígonos. Nós temos aqui uma figura plana, tá? Primeira ideia, eu vou colocar o nome desse polígono. O nome do polígono não é polígono, né? Polígono é o geral, o grupão geral, tá? Polígono classificado em convexo e não convexo, ou convexo e cócavo. O nome deles são as letrinhas que estão no vértice. Os vértices, pessoinhas, os vértices, você sempre coloca a letra maiúscula do alfabeto convencional. O alfabeto convencional é o que você conhece, A, B, C, D, R, tá? São essas letrinhas, tá bom? Dentro na figura, esses arcos que eu fiz, são os ângulos internos, tá? Você vai colocar, pode colocar a letra mesmo, a letra do vértice, só que com o chapéuzinho em cima, ou uma letra minúscula, tá bom? Aqui, me representando o ângulo, ou o alfabeto grego, com a seguinte diferença no uso dos dois. Se for o alfabeto convencional, coloca o símbolozinho em cima, tá? Que é o chapéuzinho lá para simbolizar o ângulo. Se for colocado com letra gregas, não precisa colocar o chapéuzinho, tá bom? Não precisa. Tranquilo. Então, vamos ao nome. Tem dois tipos de notação, tá? Vou colocar a sigla. Nós temos o NHC, não, NCH, desculpa, gente. NCH, Notação Cíclica Horária, tá? Que é nesse sentido, a nomenclatura no sentido do relógio. Então, ficaria ABCD. E nós temos também a Notação Cíclica Anti-Horária, que seria, então, no caso, no sentido contrário. Você faria, então, ADCB. Pode começar de qualquer vértice, tá? Você escolhe o vértice que você quer começar. Aqui está na ordem alfabética. Eu vou começar, então, pela letra A. Então, você tem o nome desse polígono ABCD. A nomenclatura, não é a classificação. A classificação fica para uma próxima aula aí, para a gente trabalhar a classificação, porque senão fica muito longa a aula, tá bom? E aí, nós temos a nomenclatura ABCD, tá bom? E aí, nós temos os lados. Nós temos um, dois, três, quatro lados. Então, nós temos os lados desse polígono. Como que eu escrevo os lados? A letrinha que limita o vértice. De A até B, então, você vai colocar A, B. Passa a barra em cima, que é para simbolizar um segmento. B até C, então, você vai colocar BC. Próximo aqui. C até D e D até A. Então, você tem CD e DA. Você tem que fechar aqui, tem que fechar lá, tá bom? O A já incluiu no primeiro e no último segmento. A pessoa, eu não quero começar do A, posso começar do D? Pode, pode começar do D. Só tem as regras seguintes, só essas. Começou desse ponto, você pode ter que seguir na sequência assim. A regra é seguir na sequência. D, A, B, C ou D, C, B, A. Uma dessas ordens vai subentender o que você está falando do mesmo quadrilátero, tá bom? Do mesmo polígono aqui em questão. E os vértices? Como é que eu faço para definir os vértices? Os vértices da figura são as letrinhas que estão nos cantos do polígono. Olha só. A, B, C, D. Aí você vai colocar essas letras. A, B, C, D. E aí nós temos os ângulos também. Os ângulos são as mesmas letras que estão nos vértices, porém com o símbolo do ângulo. Qual que é esse símbolozinho? Você vai colocar a letra A e esse chapéuzinho em cima. Colocou a letra B, o chapéuzinho em cima, a letra C e a letra D, tá bom? São esses quatro ângulos que nós temos na figura. A, B, C, D. São esses elementos do polígono que eu tinha para falar para vocês aqui dentro dessa figura, né? Cada figura vai modificando, tá bom? E aí nós temos também as classificações dos polígonos, né? De acordo com o número de lados. E ao fim, o que eu estou falando aqui, só relembrar um detalhe que vem na minha mente aqui para falar para vocês, tá? Esses ângulos. Estou mencionando aqui os ângulos internos. Por exemplo, só uma ideia. Esse ângulo aqui é o ângulo interno C. Professor, mas por que precisa mencionar o interno? É porque tem um ângulo externo. Isso, professor. Você falou uma coisa muito lógica. Isso. O ângulo externo, ele encontra aqui, ó. Se dá a continuidade de um lado, esse lado aqui, a continuidade dele, porque esse lado está sobre uma reta suposta. Você não está vendo, mas ele está aqui. E aí o ângulo é esse aqui de fora, ó. Formado com o lado sobre a reta suposta de um lado e o outro lado do polígono. E aí esse aqui é o ângulo externo, tá? Vou colocar A, E de ângulo externo, tá bom? O ângulo externo. E o de dentro, lógico, né? Você já entendeu o que é o ângulo interno. Então, vamos ter essas duas classificações. E aí você viu os dois juntando, né? Só uma forma aqui, uma meia volta, como você viu lá em estudo de ângulo. Tá bom? Beleza, pessoal? Então, nós vimos linhas não poligonais e linhas poligonais. Classificada em dois grupos distintos, simples e não simples. A simples classificada em aberta e fechada. E a não simples classificada também em aberta e fechada. Vimos o conceito de polígonos. Polígono convexo e não convexo. É fácil você distinguir. O polígono convexo, se você fazer isso aqui, ó. Tá uma setinha apontada para fora. Se você fizer isso aqui, ó. A setinha tá apontada para dentro do polígono. Então, convexo sempre aponta para fora. Não convexo aponta para dentro, tá? Comentando aqui também sobre os elementos notáveis do polígono, nós temos as diagonais, tá? Estava passando em branco aí, vocês nem me avisaram, né, gente? Temos as diagonais, que são esses segmentos aqui, ó. Nós temos duas diagonais quando tem quatro lados. Aumenta o número de lados, aumenta, claro, as diagonais. Nós temos AC, aqui, ó. Nós temos AC e BD, tá? Nós temos essas duas diagonais aí distintas, que são esse segmento que liga um verso ao outro. De um verso ao outro aqui, ó. Aqui e aqui, não desse lado aqui. Tá bom, gente? Então, fiquem com Deus. Aquele abraço, bons estudos, façam atividade referente ao modo. E agora, a próxima aula referente à classificação de acordo com o número de lados. Fui! Tchau! Aquele abraço! Festa junina tá chegando. Vamos dançar! Nem sei cantar, gente. Fui!